Música Vencedora do prêmio Olavo Bilac pela região sul, a jovem Isabela Maier de 16 anos recebeu na tarde de terça-feira, 19 de outubro, uma moção de aplauso da Assembleia Legislativa. Aprovada por unanimidade, a homenagem foi uma iniciativa do deputado Volney Weber, que enalteceu o orgulho por jovens catarinenses. Sempre quando descobrimos talentos no nosso meio, e neste caso, principalmente na nossa região sul, isso nos orgulha. Isso tem que ser lembrado, tem que ser divulgado para fazer com que nós incentivamos outras pessoas mais a participar da educação de maneira forte, contribuindo desta forma a toda a nossa sociedade. Então, a Isabela, fica aqui os nossos parabéns, o nosso sentimento do nosso Estado de Santa Catarina de orgulho, né, por uma pessoa dedicada, determinada, que é exemplo e serve, né, de exemplo para a nossa sociedade. O prêmio Olavo Bilac, promovido pelo governo federal e destinado a alunos de escolas cívico-militares, teve como tema de redação a importância da cidadania para a construção de uma sociedade mais justa. Em sua redação, Isabela abordou a indisciplina e a falta de patriotismo como obstáculos a serem superados para o progresso social. A estudante, que sonha ser médica, admitiu surpresa com a repercussão do prêmio. Quando ganhei a redação já foi uma surpresa e, apesar de que eu sabia que ia ser uma redação importante, por se tratar do Ministério da Educação juntamente com o Ministério da Defesa, produzindo, eu não esperava que ia ter essa repercussão toda que eu ia receber o tanto de homenagem e todo esse orgulho que não veio só da minha família, mas como, por exemplo, da Lesc.